Oi, gente! Oi! Ah, peraí. Esqueci. Nossa senhora. A gente não riu, é family friendly. Peraí, o picacho tá triste. Tem que tá feliz, né? O picacho alegrão. Gente, o que tá acontecendo com ele? Alguém fala... O picacho não ri. Amor... Ih, ela tá burchando, tá burchando. Passou o efeito. Passou, passou. Eu tô envergonhada. Passa o conservador. O que significa conservador dentro? Porque eu tô desde vindo descansando dentro. Dinheiro! Dinheiro! Não é na palma da mão? É. Então é ressecado mesmo. Passar creme. Falta de creme. Ô, gente, o Júlio tem um quartinho de gravação aqui que vocês não estão entendendo. Cada gaveta que abre, eu tenho... Olha, eu tenho pena de quem abre e não me conhece. É uma surpresa. Ah, aliás, pega aquele livro ali. Não abre e vem aqui mostrar. Só pra ter uma noção das tralhas. Abre ele, senhor. Não, vai aqui na câmera. É. Ó, ó a noção das tralhas. Que? Meu Deus! O Júlio tentou. Eu tenho certeza que ele abre uma pegadinha pra mim. Oi, ela assustou também, ó. Nossa! Parece um diamante. Não, eu tava olhando pra câmera enquanto eu morrer. Umas baratas. Olha. Tô cheio de coceiro. Tô com pulga. Isso aqui tá com pulga, hein? Sai, tô com coceiro também. Nossa! Para! Todo mundo... Ficachos... Parnento. Para! Gente, não ri, hein? Dá uma risada, hein? Me tornei quem é mais temia, hein? Vá. Tô com pulga. Sem... Cão! Vá. E o número... Ela não aguentou essas coisas. Coitada da criança! Meu, dois lábios dela Coitada da criança Vai, volta um pouquinho Ago criança, eu tenho dó Eu acho que depois desse vídeo você vai ganhar um emprego lá no Sorrisos Tá, tá bom Amor, mesmo ele competindo com os amiguinhos, ele foi muito cracassado O cachorro da mochila come uma folha de planta Não faz sentido algum Esse é o problema Você para pra pensar no contexto É um cachorro saindo da mochila Comendo uma planta Não, tipo uma salada É uma folha de uma árvore qualquer Amor Pera ai Gente, tira a pessoa Com medo do Pikachu Eu acho que eu consigo te olhar com uma camiseta florida Um shorts branco, um negócio do Pikachu Quem tem shorts branco? É que eu achei que ele tava com outro shorts Tá parecendo o João Querido Eu tô com crise de riso Eu tô com crise de riso Eu tô com crise de riso Você sabe que eu não funciono sob pressão Se não pode ir Qual que é a pressão? Se não pode ir, eu não dou risada É impossível gravar isso com ela É impossível gravar isso com ela Eu nunca gravei isso pra mim É Volta ali Olha aqui Não, ouve o grito Agora Olha ali Ele deu de cara Agora o mais legal é Olha como ele vai deslizando tentando segurar Olha lá Ele tentando pôr a mão Mas o negócio vai rodando E ele tá rodando reto Olha lá Olha lá Rapaz Você é Eu nunca gravei isso na vida Ela vai mijar Ela ri, ela mija Volta, escuta mais ela que tem ao fundo Por favor Olha Vai dar merda Aí ele se jogou Pra não quebrar a cabeça nas pedras Tá certo Vai dar merda Eu não fiz É muito bom É muito bom O que? Tipo eu adoro quando as pessoas caem em câmera lenta E parece que ela não entendeu como funciona a gravidade Mas como ele cai em câmera lenta dá pra ele ter irritado Mas se ele vai com o celular até o final Se ele só o celular põe a mão Tá tudo certo, mas ele ó, quis até o final Não Olha o cachorro Não, não foi ele E olha o cara E o que? Foi sim Ele fez até força Ficou com o cu pra baixo A borda de língua no pouco Não, não foi ele Olha aqui, repara É muito alto Repara no cu Ó Vai mexer ó Viu? Foi Foi Pô Olha Por favor, olha a cara dele Sabendo que foi da bosta Ô mãe, a pior coisa que tem Aí você pega a bicicleta Você correr E saber que vai cair Aí você vai dando uns passão Cada pisada é 3 metros aí O corpo já começa a ir pra frente Aí você sabe que vai deslizar aqui no asfalto Ó, horrível Que cara é essa? Ele espirrou e bateu no chão Que que é isso, gente? Ele tá fazendo redemoinho de cachorro Ele tá atrás do rapo Mas nossa, que violência é, né? Parece que tacaram ele assim, ó Ele tá indo Ele não ficou tonto e foi embora Você deve ser... Que é isso que ia na lan house e ri de meme, né? Homem cobra, viu homem cobra Na época da lan house você não via essas coisas? Sim, sim Você lembra dele? Sim, sim A equipe do policial da Silva Do quarto batalhão Atendeu a mais... A equipe do policial da Silva Por que que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cópia Tudo a minha pele Sendo que eu não mereço isso Mas o que é isso, rapaz? O que você tá falando? Você não tá aguentando nada Então vamos pôr uma aguinha na boca Se errar vai se cuspir inteira Não Se errar não, né? Se rir Não Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustenta Vou passar aqui Aaaaaaah E aaaah Aaaaaah Eu não vou sair express ela Vamos, ui, vamos lá Vamos fazer a mão Sei algo que eu tenho Segura 2000 Deixa eu ir ao final já era eu já descobri como te entreter por horas olha, tá chorando eu tô chorando mano, mano tem uma hélice e alguém que te segura na mão de Deus o que é isso? nada faz sentido pra homens tá chorando pô, ela adorou o tentinão rir se eu soubesse eu nunca vi uma pessoa rir pô, às vezes eu vi uns vídeos da galera chorando nesse tentinão rir de rir achar que era forçada tá vendo que não é não vamos tentinão chorar na próxima segura, amor de Deus, com essa vozinha da beca cantando não não tu na pelota quadrada nunca vi o que? mamãe eu vou me tirar 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 ele vai explodir também daqui a pouco Aí tá quase fugindo Para, para Ai meu pai amado, eu tô toda borrada Foi hilário Bom, temos alguém aqui que não consegue de maneira alguma Jogar o Tente Mais Rir Tente Mais Rir Bom, mas quer me ver Amor, você tá de prova Aliás, você que assistiu esse vídeo, diz aí se você curtiu esse tipo de vídeo Que é diferente aqui E se a gente faz mais e qual tema a gente faz mais Mas sem essa toca ridícula, né Não, é family friend Na próxima eu vou estar de unicórnio Ai meu pai amado, se inscreve aqui no canal Deixe o like, segue a gente lá nas redes sociais E é isso, né? Qual que é a meta de like? 300 mil Não, vai, vou responder igual o Pikachu agora Vai, fala Qual a meta de like para esse vídeo? Pica Cara, dane-se ele, ó Se vocês quiserem e não souberem Eu tenho um canal também, tá? Entra lá, tá aqui no link na descrição Ele também tem Tudo aqui na descrição, segue nós Beijo Pica 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 Pica